Pessoal, olha só, estou aqui às margens do rio Cachoeira, aqui no perímetro urbano da cidade de Ilhéus, e em meio a vegetação aqui, você pode observar aí, está um pouquinho distante aqui, vou dar um zoom aqui, você vai ver aí uma cobra, uma cobra da espécie caiminana, ela não é uma cobra venenosa, não é uma cobra peçonhenta, mas só de ver já causa medo, as pessoas que não conhecem, não sabem distinguir se ela tem veneno ou não, e acaba escorraçando ela aí, ela deve ter descido aí com a água do rio, o rio também quando enche, carrega muitos animais, principalmente cobra, que fica às margens do rio aí, e ela está aí, aguardando o melhor momento para fugir, está ali, deve estar assustada, olha aí, bem grande, deve ter um pouco mais de dois metros e meio aí, enorme, é que não dá para ver legal que ela está no emaranhado aqui dessa árvore aqui, mas veja bem, ela está aqui, só na espera, deve também estar pescando, essas cobras são oportunistas, são caçadores oportunistas, e é isso, estou indo na trilha, fazendo esse fragante aqui, uma cobra cainana, às margens do rio Cachoeira, valeu minha galera, vamos ficar esperto, hein?